Ai que eu não aguento mais pra fazer essas coisas aqui, eu já fiz tanta coisa aqui nessa casa já hoje e ainda tenho tanta coisa pra fazer, até agora eu só consegui botar umas roupas pra lavar e tem essas aqui ainda pra ser dobrada ainda e ainda pode passar pra mim na casa ai que eu tô com a minha água e fiz tanta coisa pra fazer não e aí eu tenho uma bolsa ainda pra não fazer ainda não vou pedir ajuda do vireiro, que não existe uma coisa dessa não ele vai ter que me dar uma ajuda aqui que eu não vou dar conta não, que eu não daqui a pouco vou só trabalhar, 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 trabalhar quando pensar que não, eu vou tá caindo por os cantar aí de cansado Vireira! Vireira, vem aqui! Deus do céu, o que você acha que essa mulher já quer, mãe? Como? O que você acha que eu tô deitada aqui no sofá? O que você acha que eu já quer, irmão? Tá vendo que eu tô aqui quieto no sofá, não? Meu amor, sinceramente, Vireira, eu tô atolada de coisa que vamos fazer já já fiz coisa pra caramba, porque eu tô com as minhas pernas aqui só e eu sei como é que eu tô de dourar as pernas aqui e ainda tem que fazer almoça ainda faça menos a caridade e menos lavar aquelas louças ali pra mim, por favor Minha filha, fica muito a lhe dizer, ó mas a minha função é trabalhar pra me trazer dinheiro pra me pagar a conta de água pagar a conta de luz, pagar supermercado, pagar a fatura de cartão e as outras coisas a obrigação de trabalhar fora pra arrumar as coisas pra casa é minha, agora a obrigação de arrumar as coisas de dentro de casa é sua, então cumpra pro céu que eu cumpro com o meu Ai é, meu amor, pois tá bom, amor da minha filha, coisa linda no meu coração, pois tá bom, não se preocupe não, viu? Não se preocupe Só o que me faltava mesmo, ela não sabe as obrigações dela de fazer, porque ela tá pedindo minha ajuda, se tá tudo do jeito que tá aí, bagunçado, é culpa dela, não não, foi que ela não pegou, ela não arrumou, e outra, que ela já sabe muito bem, não sabe fazer o que eu tenho pra fazer, em vez de eu tá organizando as coisas dela, arrumando o serviço, fazendo o serviço que é pra ela fazer, não precisa se preocupar não, que ela cuida do dela, eu cuido do meu e pronto, já tem uma coisa demais pra me resolver, do que ficar fazendo coisa de casa, sendo que é o trabalho dela Deixa aí, tem dela ver não, né? Tá bom, espero em ver lá Ei, amor Oi Tô com fome, ó, comida tá perto que sai, tá? Tá, só tô, já tá tudo pronto, só, só pra dizer eu passar esse macarrão aqui Ei, amor, que diante que tanto acontece aqui nessa geladeira? É as contas, né, amor, pra você pagar Você não disse que meu serviço de casa era lavar pra sair e cozinhar? Então, e que as contas de casa era você que pagava, então tá aqui, essa daqui é as contas tudo, e eu pagava, né? O negócio de previa da minha moto, a internet aqui de casa, fatura do meu cartão, fatura do meu outro cartão, que você sabe que eu tenho três cartão, né? Aí essa aqui é a fatura, aí a minha moto viu, tá atrasada, aí essa daqui é a conta e já é a conta de município Até as tuas contas eu vou ter que pagar, sabe? É lógico! Você disse que o meu dever aqui em casa não era pra sair e cozinhar? Não era fazer as coisas de casa? Que era a obrigação minha? Que as suas obrigações era pegar e arrumar dinheiro pra pagar as contas? Então sim, filho, pra você pegar e arrumar dinheiro pra pagar as contas, que minha obrigação eu tô fazendo aqui em casa Caraca, amor E é isso, mas o ruim aqui é que tem conta sua que é pra você pagar, realmente? Exatamente Porque você vestiu a quadinha Exatamente Essas aqui não tem conta sua, não Essas tudinhas aqui, ó, eram as contas que eu pagava E por que alguém vai pagar ainda? Porque foi você que disse O seu dever aqui em casa é cuidar da casa, ajeitar as coisas, deixar tudo em ponto Que o seu dever, como homem, era pegar e arrumar dinheiro na rua pra pagar as contas de casa Então aproveita que seu dever é esse e pague, porque meu direito aqui eu tô fazendo E dê licença É, mas só que tem a diferença Você pegar as suas contas e jogar pra mim e pagar é outra coisa Porque se você consome suas contas, você paga Eu consumo, eu pago E dá um ponto E dá um ponto E dá um ponto E dá um ponto Do mesmo jeito que eu consumo e eu pago minhas contas E ajude nas coisas aqui de casa Que eu sou sua mulher, eu sou sua empregada não Quando a gente casou, eu casei com você Foi pra eu viver como homem e mulher Como marido e mulher Não foi pra eu viver como seu empregado não Porque se você quiser um empregado, você pode trazer a gesta na minha carteira Se você quiser, eu pego agora Mas não sei assim não Sei que? Cara lisa Baixa da égua Mas não sei se você jogar na cala também não Então